Música Porto Alegre, a maior capital do sul do país, quase 1 milhão e 400 mil habitantes. 650 mil carros circulando pelas ruas da cidade. O trem Zurb, metrô de superfície, transporta 140 mil passageiros por dia. O novo aeroporto, o mais moderno do país, tem capacidade para atender 4 milhões de pessoas por ano. Uma metrópole moderna, com um comércio forte e uma cultura de respeito. Música Mas atrás desta Porto Alegre urbana tem o outro lado da cidade, a área dos morros, dos campos e das matas. Nosso programa vai atravessar essa barreira de concreto e mostrar como vivem e o que fazem os moradores da área rural de Porto Alegre. Em lugares próximos ao centro, mas desconhecidos por uma boa parte da população da capital. Música Cenas e sons do interior. Uma natureza exuberante. Surpresas de uma cidade que esconde a beleza de uma área verde e rica. Porto Alegre tem 471 quilômetros quadrados de área. 30% deste total são ocupados pela produção agrícola e áreas de preservação. Nenhuma das grandes capitais brasileiras possui área rural tão grande. É o caminho da zona sul da cidade que leva para a maioria dos bairros da área rural. São 159 propriedades dedicadas à produção agropecuária e que também comercializam o que produzem. Outras 364 abrigam famílias que plantam para consumo próprio. 213 propriedades são sítios de lazer. 33.800 pessoas vivem aqui na área rural de Porto Alegre. São responsáveis por 1,75% do PIB do município. Parece pouco, mas é um percentual considerável para uma capital do sul industrializado, com forte presença dos setores de serviço e comércio. Música Nesta Porto Alegre verde, as hortaliças ocupam a maior parte da área plantada. São mais de 200 hectares, o equivalente a 400 campos de futebol. Entre as frutas, o destaque fica com o fêssego. Os pomares cobrem 162 hectares. Embora venha caindo, a colheita rendeu 1.600 toneladas no ano passado. Música Uma produção que aumenta, ano após ano, é a de alface. Só em 2000, foram colhidas 275 mil dúzias. Esta é uma das maiores plantações da cidade, no bairro do Lamy. São 40 hectares em terras próprias e arrendadas. Música Quatro irmãos dividem o trabalho, com 15 empregados. Cinco mil mudas são plantadas por dia. Metade é comercializada na Seasa e a outra vendida diretamente aos supermercados, pelos irmãos que começaram cedo a trabalhar na lavoura. Música Comecei desde os 8 anos trabalhando nessa atividade. O pai sempre trabalhou. E eu gosto também de trabalhar na terra e... E tá dando pra viver, então nunca pensei em tragar. Por enquanto, tá bom assim mesmo. Música Muitos empregados fizeram o caminho inverso do trabalhador rural. Alexandre é um deles. Há quatro anos trocou o emprego de auxiliar de padeiro, na cidade, pela enxada. Música Trabalhava na padaria mesmo, né? Não sabia nada. Aprendi tudo aqui com eles. E hoje você já sabe? Ah, hoje já sei bastante, né? E tá dando pra sustentar a família? Dá, dá bem, dá bem. Deu até pra comprar um motinho já, né? A Porto Alegre, rural, também é uma festa de cores. Do verde do alface para o vermelho do morango. É de dar água na boca. A colheita começou em junho e vai até fevereiro. A plantação, em Belém Novo, pertence a uma das famílias mais tradicionais da Zona Sul, os Betil. Seu Vitório, com 83 anos de idade, conta como tudo começou. Antigamente, o meu pai deu 10 hectares pra mim e 10 pro meu irmão, né? Tem 20 hectares. Aí meu irmão resolveu de não querer mais plantar aqui, pegar outra área, né? Então eu comprei dele, mais 10 hectares eu comprei dele, né? E num ano naquele tempo, comprei por 100 mil e num ano paguei os 100 mil das terras que ele me vendeu. Com a produção. Com a produção.